Nós estamos aqui no Banco de Sangue do município de Juara e vamos conversar com o responsável pela unidade, o enfermeiro Almir Rogério, para falar sobre como que está o andamento das doações e também uma preocupação muito grande. Os bancos de sangue de todo o estado de Mato Grosso estão tendo, infelizmente, uma baixa na questão de doadores. E o Almir explica como que está sendo também aqui no município de Juara e a importância de todas as pessoas estarem fazendo a sua doação. Os bancos de sangue matogrossenses, nacionais, estão clamando e convocando todos os moradores, população, que seja um doador de sangue. O banco de sangue é um dos órgãos da saúde que é necessário e vital para qualquer funcionamento de hospital, de policlínica, porque todo momento que você tiver uma cirurgia ou você tiver um possível acidente ou imprevisto, há necessidade de transfusão. E falando em transfusão, tem que ter o material, que é o sangue. E esse sangue tem que já estar disponível. Não é aquele sentido de você vir doar hoje e já a pessoa fazer o uso de sangue. Não. Uma bolsa de sangue, só para a gente entender, para ela ser liberada, é em média 72 horas, no mínimo. Então o que a gente precisa é ter uma doação recorrente, sempre ativa, e os estoques nossos das câmeras frias, sempre ter sangue disponível de todas as tipagens sanguíneas. Amir, essa é uma questão que muitas pessoas não entendem, né? Acha que apareceu o doador agora, daqui meia hora já pode ser passado o sangue para outra pessoa. E tem esse período que você falou de 72 horas. E como que funciona em relação à doação em local? Isso, exatamente. O que a gente tem que entender é isso, né? Se eu estou precisando de transfusão agora, é porque tem uma bolsa já liberada, já disponível. O sangue que eu, por exemplo, hoje, segunda-feira, estou doando hoje, na melhor das hipóteses, como nós moramos no interior, ele só vai ser liberado quarta-feira. Então tem um período, um lapso grande aí de liberação. Então o banco de sangue, ele tem que ter um estoque estratégico, a gente chama, sempre ativo, sempre disponível. E a doação de sangue, ela acontece, no caso aqui em Juara, no banco de sangue, que está anexo ao hospital municipal, de segunda-feira às sextas-feiras, das sete da manhã até às treze horas, até uma hora da tarde. Não fechamos para horário de almoço. Então é importante que você venha, que você se alerte, se você já passou por algum momento que já necessitou, algum parente que precisou de transfusão, vamos fazer esse trabalho motivacional com os seus parentes, com os seus vizinhos. É importante a doação, é necessário ser um doador regular e ter esse estoque sempre ativo e positivo. E essa preocupação com a baixa, o baixo estoque, a baixa doação, isso está sendo causada por quê? Qual que é o principal fator disso? Então, é um estudo que, na verdade, a nível nacional vem se trabalhando. O percentual de doadores a nível nacional não chega a 1% da população. Então, é um número muito baixo. Se nós pensarmos que hoje, Juara, vamos pensar num número real, aí 35 mil habitantes, 1% da população como doador regular é muito baixo. É por isso que a gente sempre está aí nos veículos de mídia, falando você, morador, que gostaria de entender o processo de doação, gostaria de tornar um doador regular, nos procure, venha até o banco de sangue, tire todas as informações, vamos quebrar esse mito que tem de ser doador, que é ruim, é difícil, que dói, mas a gente tem que pôr na balança. Entre a dor e ajudar o próximo e contribuir, salvar uma vida, é muito mais valioso do que talvez uma dor momentânea. Por isso que, mais uma vez, como profissional do banco de sangue, a equipe convoca você a ser um doador regular. A partir de que idade pode se tornar um doador? A partir de 18 anos você pode ser um doador. Lembrando que se você, antes dos 60 anos, se tornar um doador, você pode ir até a 69 anos de idade. Então, a partir dos 18 anos você já pode ser um doador regular aqui do Banco de Sangue de Juara.